Diante do Senhor e de todos, confirmamos o sim. Sim para o amor, sim para a família, sim para Deus. E hoje, quero que saibas que meu compromisso é com Deus. De te amar todos os dias e cuidar. Fazer-te a mulher mais feliz do mundo. Pois, você é única. E sabe por que eu farei isso? Porque eu te amo muito. 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 Música Música Música